Delmanto, gostaria de saber a sua opinião, por que você acha que eles não estão sendo mais arrojados e caso a Rússia avance com armas mais potentes? A OTAN também pode entrar na guerra? A crise pode aumentar e ganhar outra proporção? Eu acho que a primeira impressão que passa, é claro que são todas impressões, é que se estão desolvando os armamentos antigos, né? Aqueles armamentos que devem ter vencimento, a coisa mais antiga, eles vão desolvando aquilo porque a indústria bélica é muito grande depois. Então, precisa fazer alguma coisa com aquilo, manda para a Ucrânia. É uma barbaridade porque você aumenta a letalidade, você não tem mais a precisão e a questão do crime de guerra, né? Você acertar alvos civis, eu vi inclusive tanques ali atirando num prédio residencial, nitidamente residencial, você usar, já teve notícia que teria se utilizado essa bomba de vácuo em que você espreia gotículas incendiárias, depois vai o fogo e ela causa um fogo tão grande que suga o oxigênio e debaixo as pessoas morrem sufocadas. São armas de destruição em massa. Agora, se isso avançar ainda mais, nós vamos ter depois a questão dos crimes de guerra. Aí vai ter Tribunal Penal Internacional, aí a Rússia não submete ao Tribunal Penal Internacional. Nós tivemos lá no passado Milosevitch e assim por diante. É uma página negra da história que nós estamos vivenciando, negra. E, infelizmente, a Rússia é nuclearmente muito potente para poder sofrer as sanções internacionais que deveriam ser aplicadas a ela.